Fala gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos fazer uma prática melódica para começar a desenvolver a nossa técnica de solo no cavaquinho. Vamos lá! Hoje nós vamos aprender a introdução da música o Show Tem Que Continuar do Fundo de Quintal, que é um clássico do samba e da nossa música brasileira. É muito importante nós trabalharmos todos os aspectos do cavaquinho, tanto a parte de acompanhamento, de levada, quanto a parte de solo. Para fazermos esse solo nós vamos usar a tablatura, que é uma forma de notação musical onde as notas são representadas por números. Vamos usar como exemplo o número 12. Para eu descobrir qual nota o número 12 representa é da seguinte maneira. O primeiro número vai representar a corda que eu vou tocar. No caso, o número 1, primeira corda. Lembrando, né? Nós contamos as cordas do cavaquinho de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira e quarta corda. E o segundo número representa a casa que nós vamos apertar aqui no braço do cavaquinho. Número 2, casa 2. Sendo assim, o número 12 me diz que a nota que eu vou tocar está na primeira corda, segunda casa. Vamos para mais um exemplo. Número 10. Primeiro número, a corda. Primeira corda. Segundo número, a casa. No caso, quando aparece o número 0, quer dizer que essa nota que eu vou tocar é a corda solta. E agora sim, entendendo como que funciona a tablatura, vamos tirar a introdução inteira. Vamos lá, nota por nota. Você já está vendo aí na tela a tablatura com a introdução da música. Não precisa se assustar com a quantidade de números que está aparecendo. Se você reparar, a primeira linha se repete nas linhas de baixo. Isso vai facilitar na hora de memorizar e de tocar a introdução. Vamos ver a primeira linha aqui. 21, segunda corda, casa 1. 10, primeira corda solta. 12, primeira corda, casa 2. 15, primeira corda, casa 5. 13, primeira corda, casa 3. 12, novamente, primeira corda, casa 2. 21, segunda corda, casa 1. E 12, primeira corda, casa 2. Só lendo a primeira linha, nós já lemos todas as notas da introdução. Essa mesma frase vai se repetir três vezes. E a única diferença vai ser nas últimas duas notas da terceira repetição. Que ao invés de ser 21 e 12, vai ser 12 e 21. O que a gente vai se atentar agora é com a digitação. Ou seja, quais dedos nós vamos usar para tocar cada nota. Eu vou te mostrar a digitação que eu prefiro usar. Você pode fazer da sua maneira. Essa maneira que eu vou te passar, é a que eu acredito que fique mais confortável para poder executar o solo. A digitação fica assim. O 21, eu faço com o dedo 1. O 10, solto. Aí no 12, eu desço com o dedo 1. 15, com o dedo 4. Mas pode ser com o dedo 3 também. 13, com o dedo 2. 12, com o dedo 1. Subo o dedo 1 para tocar o 21 novamente. E faço 12, com o dedo 2. Como eu disse antes, é uma sugestão de digitação. Você pode fazer da sua maneira. Só não vai fazer tudo com o dedo só, né? Vamos criar uma fluência aí para conseguir tocar melhor e tirar uma sonoridade boa do cavaco. Vou tocar uma vez a introdução inteira para você ouvir e depois você vem comigo. Atenção na contagem, tá? Para a gente poder entrar certinho na música. Ouve aí. 1 e 2 e 1. Reparem que eu não entrei junto com o tempo 1. Eu entrei um pouquinho depois. É importante ouvir bastante para conseguir entender o ritmo e a entrada no tempo da introdução da música. Vamos lá. 1 e 2 e 1. Mais uma vez, hein? Vou fazer uma vez junto com a gravação original. Essa música dá nome ao disco, que foi gravado no ano de 1988 e é a gravação que eu sugiro que você estude junto. Inclusive, já aproveita e escuta o disco todo, que é sensacional. Vamos lá. As dicas do vídeo de hoje são, pratique bastante e tente memorizar a introdução para não ficar preso lendo a tablatura toda vez que for tocar. Assim, você vai conseguir tocar mais solto e de um jeito mais seguro. Então, é isso, gente. Chegamos ao fim das nossas aulas. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você evolua bastante no cavaquinho e continue estudando as próximas aulas que virão também. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like no vídeo, compartilhar com todo mundo. E é isso. Nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.